O que eu acho que eu sou mulher de viver na migalha? É na pobreza, é? A gente sempre teve junto, pai, eu sempre fiz de tudo por tudo. O que eu acho que é suficiente? Eu quero ser rica. Você só tem um defeito. Você só tem um defeito? Quem é esse? Bonitinho, velho. Que defeito? Você mora muito longe de mim. E você mora onde? Eu sou de Salvador. Você é de Recife, né? Tava olhando aqui seus perfis. Isso, sou sim de Recife. Amor, a comida tá pra almoçar, né? É, eu esqueci. Isso, bro. Só tem esse tempo pra almoçar. Vou ter que comer na rua de novo, velho. Mas eu passo rapidinho. Não dá tempo, sabe que não dá, pô. Vamos chamar lá. Caixão, eu não coloquei, hein? Foi ninguém. Hum, com ninguém. Vai, tá chorando com alguém. Amiga, tô conversando com esse cara. Quem tá só? Amiga, cuidado, não vai ser esse cara. Mas você tá falando com ele de bom, amiga. Tá bom. Agora, cuidado disso, porque marido vai junto. É difícil de encontrar. Não sei. Tá fazendo o que agora? Tô no escritório, trabalhando. Ah, tá. Porque eu queria te ver. Manda uma foto pra mim. Tá, vou mandar agora. Tá certo. Nossa, você é muito lindo, viu? Que tentação. Olha, uma pessoa salva aí. Pra quê? Ficou no celular? Cadê o teu? Tá carregando pra mulher que eu fiz o negócio. A hora do celular descarregou, vê-se. Eu já te ligo. Vai, tchau. Ele tá trabalhando agora. E ele chega de que horas? Chega mais tarde, eu queria te ver. Vamos fazer uma videochamada? Eu tô entrando numa reunião. Depois a gente faz, tá? Ah, tá certo então, gato. Boa reunião. Você só tem um defeito. Amor, eu vou bater em vez de você. Ah, obrigada. Ah, me gostou. Me gostei. Sabe o que ele veio me dar ontem? Um bombom, pô. Um bombom? Esse cara não sabe agradar mesmo a mulher, viu? Eu vou mostrar pra ele como se faz. Me manda teu endereço que eu vou te mandar um presente. Sério? Vai mandar o quê? A surpresa. Quando chegar aí, você me diz se você gostou. Hum, agora eu fiquei curiosa, viu? Adorei o presente, viu? Gostou? Você merece muito mais do que isso. Ah, obrigada. Assim você vai me deixar mal acostumada. Bora, amor. Vamos. Hoje que colar é? Esse amigo que me deu. Foi o mano que me deu. Ela não quis mais, mas me deu. Ah, tá bom. Bora. Amiga. Amiga, tá chique demais. Ficou lá lindo. Do comprasão, onde? Não vai ter que ter ela, não? Amiga. Tá. Não vai ter que ser legal assim. Você tá mentindo pra mim, é porra. Não, amor. Por que eu te disse que ela te deu pra lá? Porque eu comprei na internet. Eu pedi meio assim por causa do preço. O preço é mentir, é? Não, amor. Desculpa. E cadê o teu marido? Ele tá aqui assistindo. Eu não tô falando muito porque ele tá meio desconfiado, entendeu? Ah, entendi. É que eu queria outra foto sua daquele jeito. Cê sabe, né? Hum, cê tá muito safadinha, viu? Deixa eu ver aqui. Eu vou no banheiro tirar e te mando. Tá certo, meu amor. Eu tô com a sua senhora. Mãe. Por quê? Porque eu quero privacidade. Que privacidade do quê? A gente é casa? Vamos agendar o celular pra casa. Quem tu quer fazer o celular? Tô te falando que é de mim. Não, eu tô sobrando nada. Então coloca a senha. Mas alguém não sabe que não confia em mim, não é? Como que eu vou confiar em mim? Uma hora tu mente pra mim. Eu tô, eu tô passando o celular. Eu já te liguei a você. Agora se você não quer confiar, eu tô passando o celular. O que eu tô fazendo? Você fala assim? Ah, eu não tenho o celular, tá. A gente discutiu ontem. Ele tava querendo ver meu celular. Por que você não vem morar comigo? Não já falei que eu comprei sua passagem? Poxa, eu queria ir mesmo. Mas eu não sei o que eu vou fazer com ele aqui. Faz o seguinte, faça suas malas. Eu vou comprar a passagem aqui agora. Você só fala pra ele que tá indo embora e vem. Hoje mesmo é? É, hoje mesmo. Vou comprar sua passagem agora. Ah, então eu vou. Tô indo pra onde? Tô indo embora. Tô indo embora pra onde, menina? Não interessa. Eu conheci um homem lindo, rico na internet, vai me dar de tudo. Inclusive, me deu a escolar. Conversa essa, porra. Eu acho que você pode ir viver na migalha, na pobreza. A gente sempre teve junto, tá? Eu sempre fiz de tudo por tudo. Eu acho isso suficiente. Eu quero ser rica. Já tô decidida. Tem certeza, né? Claro. Então você não tem que parar essa porra, você não vai voltar e volte. Eu não vou voltar mesmo, tchau. Já cheguei aqui, onde é que tu tá? Ah, tá certo, tô te esperando. Você só tinha um defeito. Você tava muito ruim de mim. Pra onde você vai? Você agora é minha.